Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou aqui com esse notebook, ele é um notebook da HP, ele é um pavilhão DV6 É daquele Beats Audio Beleza, esse cliente, o dono dele, ele não é daqui da cidade, ele me mandou esse notebook, eu já fiz outros serviços para ele também Até mesmo nesse notebook aqui O que acontece? Ele pediu para me verificar o seguinte, ele quer ver com relação a moldura que está quebrada Ele pediu para poder ver o valor de uma nova, eu vi que o valor somente da moldura nova está saindo em torno de R$120 Eu só consegui encontrar essa moldura, e ela nem vem escrita aqui, Beats Audio Eu só consegui encontrar essa moldura no Mercado Livre, vi com alguns parceiros meus, ninguém tem Ele também quer, ele adquiriu aqui um SSD E ele quer colocar esse SSD no notebook E o HD que está aqui, se eu não me engano ele é de 1TB, não tenho muita certeza agora Ele quer colocar aqui no drive CD, usando aquela CAD O drive fica de cá mesmo? Fica Usando aquela CAD Que é aquele adaptador Só que aí, o que ele estava me contando? Ele falou, Rodrigo, olha só Eu já tinha colocado o SSD, porque é o seguinte, eu tive um problema com o HD Eu instalei o Windows nele, estava tudo certinho E de repente ele parou de acessar o Windows, ele corrompeu o Windows Aí eu achei que o problema poderia ser o HD Ele sequer fez o teste no HD, mas ele achou que o problema já era no HD Comprou um SSD E já colocou, instalou o SSD aqui E aí, ele falou que depois voltou a dar o mesmo problema de novo Aí, eu estava comentando com ele o seguinte, olha Tem alguns notebooks que eu tenho recebido Principalmente esses que instalam o Windows 10 Que quando faz uma certa atualização Ele corrompe Inclusive eu peguei um Dell novo Um Dell novo, veio de fábrica E com esse defeito, depois de alguns dias que ele fez a atualização Deu o problema O cliente entrou em contato com a Dell E a Dell confirmou, por e-mail Que realmente tinha uma atualização Que estava dando esse problema no notebook Então, por isso que eu estou falando com mais propriedade aqui Sabendo que realmente existe mesmo Mas tudo bem Aí, eu peguei esse notebook Espetei aqui o meu INPE E para poder ver como é que estava a saúde dele E já descobri Antes mesmo de fazer o teste De superaquecimento Eu já descobri que ele está sofrendo com superaquecimento também Fiz o teste no HD O HD está saudável Fiz o teste da memória A memória está boa Então, assim Realmente, ele está sofrendo um problema de superaquecimento Então, aqui O que eu cheguei à conclusão? A conclusão é que eu acredito que ele estava usando Ele Independente se ele trocou ou não Ele deve estar usando o notebook O notebook está sofrendo com superaquecimento Desligando repentinamente E aí, acontecendo Dele Dele corromper o Windows Né? Eu acredito que deve ser isso Bom, de toda forma Já passei os valores Já passei o orçamento para ele Ele aceitou todos os valores que eu passei Todos os orçamentos Então, a gente vai começar aqui A trabalhar nesse notebook Bom, pessoal Primeira coisa que eu fiz Foi desmontar Tá? O notebook Tá aí E ficar somente com a placa aqui na mão Para poder saber O que está acontecendo Que ele está superaquecendo Né? Porque se caso O problema for mais grave E aqui não der para resolver Então, aí não adianta A gente ir colocando o CAD A gente ir reparando moldura Né? Porque aí não faz nem sentido É... O que acontece, pessoal? Acabei de retirar aqui, ó O dissipador De cima dele Olha como que está Olha só O que acontece Já está duro Tá? Está duro a pasta térmica É... Aqui, ó Nem tinha mais pasta Vocês podem ver que no chip também Já não tinha mais Aqui no DAI, ó Tá? Já estava sem O mesmo está acontecendo aqui, ó Tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro A limpeza A higienização Ah, deixa eu mostrar aqui Uma outra coisa Já tinha até tirado os parafusinhos De cima aqui do cooler Para poder mostrar Olha só A situação do cooler, tá? O cooler está sujo Olha aí como é que está a situação Está bloqueado, tá? Ele está... Ele não chega a estar 100% Bloqueado O dissipador Mas olha aqui Como que está Essa parte de cima A parte de baixo Não está tanta Tá? Aqui ele tem Essa parte aqui também, ó Olha só Ele está aí Uns 90% bloqueado Talvez até um pouquinho mais Né? Então Provavelmente É só esse o problema Do superaquecimento mesmo Falta de Higienização Então Beleza Então eu vou fazer A higienização Aqui agora Vou retirar aqui O cooler e tudo mais Vou limpar ele, né? Fazer uma limpeza nele Limpar ele todinho Trocar aqui A pasta térmica Sempre eu falo Pessoal Nos vídeos aí Vai usar uma pasta térmica Usa uma pasta Que realmente Vale a pena Tá? Compre essa aqui, ó Arctic Silver 5 Que você compra 12 gramas, tá? O preço dela Que eu pago aqui Algo em torno de 80 reais 85 reais Tá? Mas vale a pena Tá? Você não vai ter dor de cabeça Aquela pasta branca Que tem pessoas que usam Aquilo lá É... Não deveria usar Né? Infelizmente Aquela pasta lá Ela não Não dá certo Tá, pessoal? Usa uma pasta realmente De qualidade Uma coisa boa Ofereça qualidade Para os seus clientes Uma outra coisa Que eu sempre faço Tá? Eu sempre verifico Como é que está aqui, ó A bateria semol Se ela ainda continua Com os 3 volts 3.3 volts Se ela não continuar Eu sempre troco, tá? Eu comprei aqui Eu tenho uma caixa Dessas baterias, tá? Não sei nem quantas Que tem ali Deve ter mais de 100 Baterias dessa aqui Que eu paguei aí Merreca, tá? Eu devo ter pago aí Uns 60 reais 70 reais E aí eu deixo ali E eu faço sempre a troca Se tiver baixa A voltagem Eu troco Entendeu? Porque daí Eu já estou fazendo Prestando um ótimo serviço Já estou com a placa desmontada Aqui Eu já faço tudo isso Já verifico tudo isso Eu acho que vale a pena Acho que me estendi demais Vamos lá, então Eu vou fazer a limpeza aqui Tá? E aí eu volto Assim que eu tiver mais novidades Bom, pessoal Fiz a higienização Troquei pasta térmica Verifiquei a bateria semol Ela está boa Está 3.15 3.16 Alguma coisa assim Então está perfeita Está boa Ainda dá para segurar Bastante tempo aí Eu fiz uma pré-montagem Vocês vão ver que Na verdade ele está aberto Só coloquei aqui Provisório mesmo O teclado está solto Está tudo solto Na verdade Os parafusos estão lá Não parafusei nada Eu só abri aqui Abri o MPE E agora eu estou aqui Com o meu HD externo E já estou aqui, pessoal No teste do AIDA Vou começar ele agora E já vi que já mudou Porque antes Só de eu colocar nessa tela Pessoal Aqui já estava mostrando Que estava superaquecendo E agora Olha só Já está ok Aqui Eu vou deixar aqui agora Por meia hora Fazendo os testes Para poder ver Se ele vai parar De superaquecer Mas aqui eu já estou Já bem satisfeito Já com Só de ver aqui Que na hora que eu abrir O programa já não deu Mas eu acredito Que não vai ter problema mais Toda forma Vamos fazer o teste E assim que finalizar O teste Eu volto Bom pessoal Voltando aqui Está aí Já se passaram 34 minutos Ok Desde que começou O teste Deu tudo certo Não mostrou mais nada De superaquecimento Então a gente pode Dar sequência aqui Aos reparos Bom pessoal Agora vamos trabalhar Aqui na moldura dele O que acontece Então a moldura Está bem quebrada A gente vai tentar Acertar ela aqui E aqui também Olha só Aqui tem uma parte De borracha Vou mostrar Do lado de cá Como é que ela fica E aqui Quebrou Soltou Mas a gente vai conseguir Também Fixar essa borracha De volta O único defeitinho Que a gente pode dizer Que vai ficar aqui Vai ser Essa partezinha Aqui Essa partezinha Que quebrou Sumiu Então não tem o que fazer Ok Eu vou posicionar Aqui a câmera Para poder mostrar Como é que eu faço Esse tipo de reparo Então olha só Pessoal Vou juntar aqui As duas pontinhas E aí agora Eu pego o ferro De solda E vou Passando Aqui para derreter Tá bom Vou mostrar para vocês Deixa eu tentar Arrumar de uma forma Aqui Que fique bom Para mim E fique bom Para vocês Também Estar olhando Então é muito cuidado Para não queimar o dedo Pessoal Quando eu for trazer Aqui o ferro de solda Não posso esbarrar Na câmera E eu tenho que mostrar Também Minha mão aqui Ficou bem ruim A posição está péssima Mas eu acho Que vai dar certo Vamos lá Eu não uso cola Tá Sempre fiz Dessa forma Aqui Sempre deu certo Nunca tive retorno Aqui a ideia É você passar De um lado Para o outro Bem devagar Com calma Tá bom Cuidado para não derreter Demais E também para não derreter De menos Espera dar uma esfriada Ó Vou soltar E ficou assim Tá bom Essa partezinha De cima Aqui também Eu vou passar Um pouco Bem de leve Eu não gosto De ficar passando Muito aqui Porque aqui De vez em quando Quando passa Depois não dá Encaixe Na outra moldura As duas não se encaixam Então aqui Eu vou passar Bem pouquinho Mesmo Ó Só isso mesmo Ok Então Essa Deu certo A primeira parte Agora eu vou Fazer Aqui ó Deixa eu ver Aqui para a câmera Pegar direitinho E agora O furo O furo não A borracha Né Olha só A borracha Aqui Mesma coisa Tá pessoal De lá é borracha Daqui é plástico Então tudo que você Tem que fazer Aqui ó É dar uma derretida Nela E fazer ela Encostar aqui Com a outra carcaça Para elas unirem Tá bom Vamos tentar fazer Aqui da melhor forma Possível O meu medo Pessoal É de não pegar Da câmera Não pegar O que eu estou fazendo Mas eu vou Tentar aqui Ó Derrete Espera Porque como O plástico Ele derrete Depois ele demora Para solidificar Você tem que Ficar esperando Um pouquinho Tá bom Aqui a mesma coisa Só cuidado Para você não derreter Demais Porque se derreter Demais Não tem volta Ok E aqui no meio Pessoal Eu vou Eu vou tentar Puxar ele para cá Assim ó Para ele derreter Para encostar Aqui na parte De baixo Tá Pronto É só isso Mesmo Tá bom Só isso Agora vamos ver O resultado Como é que ficou Eu vou pegar A câmera Aqui Tá Ficou assim Ficou assim Na parte quebrada Agora ficou Assim Ficou bem firme Tá Aqui ficou ótimo Também Ok Aqui pessoal Eu sempre fiz Dessa forma Tá Nunca tive problema Nunca tive retorno Eu acho Eu acho melhor Esse HD Esse HD de 500 GB Aqui eu tenho Você abre O que eu faço Eu faço A primeira coisa Que eu faço Eu pego O drive Original Do cliente E eu costumo Com calma Claro Não pode quebrar Eu costumo Tirar Essa frente dele Essa aqui Eu faço Bem fácil Então aqui Eu já tirei A frente dele Aqui Eu pego agora A frente Do CAD Deixa eu tirar aqui E tiro A frente Do CAD Também Ela tem uma Travinha Bem aqui Olha só Tem essa Travinha Bem aqui Só você Colocar alguma coisa Para você Tirar essa trava Tá Aperta bem Não sei se vai Estar saindo bem Na imagem Mas é só você Pressionar aqui E tirar ela Pronto Já saiu lá Na frente E aí você vem Puxando O resto Já saiu Também Ok Então aqui Eu já tirei Já a frente E eu vou colocar A frente Original Do aparelho Do cliente Tá Então aqui Eu vou Vou lá Vou colocar aqui Deixa eu ver Se está dando encaixe Deu encaixe Aqui eu vou só Pressionar E apertar E ter a certeza Que ele ficou Bem firme Tá Aqui ainda está solto Perfeito Acho que Ficou bom Ok Então É isso aí Perfeito Vou tirar aqui O plástico dele Vamos abrir ele aqui Deixa eu tirar esse plástico Dele aqui E agora nós vamos Fixar o HD Tá O HD Tem plástico Aqui ainda Pessoal Vamos tirar tudo Para já ficar 100% Ótimo Agora o HD Pessoal Nós vamos fixar Ele aqui Vai pegar Só você olhar Aqui a frente Como é que é A frente Aqui E o conector Então esse HD Ele vai ficar Assim Você vai encaixar Ele aqui dentro Deixa eu colocar Na melhor posição Para vocês Aqui Vai colocar Vai empurrar Ele para dentro E aí aqui Atrás Vocês vão ver Que tem Quatro furos Que é onde A gente vai fixar Os parafusos Que vieram Com o CAD Tá bom Deixa eu Organizar aqui Ó Eu vou usar A chavinha dele Vai Já que a chavinha Dele está aqui Vamos usar A chavinha Que vem nele E ficou pronto Pessoal Tá aqui Então coloquei Agora vamos levar Ele para o notebook Bom pessoal Tá aí Finalizei Tá Já deixei instalado Já o CAD Olha só Deixa eu mostrar Para vocês aqui Olha aí Como é que fica Fica legal Né Já coloquei O SSD Já está instalado Também Está conectado No notebook Tá bom E aqui eu estou Usando o INPE Porque eu vou ter que Instalar o Windows Para o cliente O Windows Que estava nele Estava corrompido De toda forma Aqui eu não vou esperar Para eu estar instalando O Windows Para estar finalizando O vídeo Uma vez que O principal Já foi feito Que era O problema De superaquecimento O problema Da carcaça Da moldura Né E o problema Aqui Também Colocar o CAD Acrescentar Mais um HD E colocar o SSD O que já foi Tudo Tudo feito Tá bom Vou só mostrar Para vocês aqui Que realmente Deu certo Tá Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Eu estou conseguindo Ter acesso Agora a dois HDs Esse HD aqui Esse primeiro Disco Zero Ele é o SSD Tá bom E o outro Disco 1 Era o HD Que estava nele Tá Está particionado Em 3 Beleza E o último Aqui É o meu Pendrive Do WinPE Ok Então Tá tudo aí Tá certinho Então Se você também Tá precisando De ter mais um Um pouco mais De capacidade No seu No seu notebook Também Tá aí a dica Pode colocar o CAD Que é muito bom Funciona Realmente Resolve Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tá bom Quem gostou Deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike Mas não se esqueça De se inscrever No canal Marcar o sininho Para que toda vez Que sair um novo vídeo Você seja notificado Um grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho